Salve, salve, moçada do bem. 1º de abril, o início da Sansarana. Na Sansarana não tem argumento para repetir os mesmos erros. É a oportunidade que você tem para destravar a mente. É na Sansarana, aquele movimento que você acha que é repetido, não é. A Sansarana ri, a Sansarana zomba de nós, porque ela sabe que somos competentes. E naquele movimento, naquele fluxo, que você pensa que não está acontecendo nada, dentro da Sansarana existe a maior amplitude para as coisas acontecerem. 1º de abril, o início da Sansarana, o começo do ano da Egrégora, Cria-te na Luz. Você não é igual. Todo mundo fala, ah, você é igual todo mundo, então você não é merecedor, você não é igual, você é único. Nós somos crianças que precisamos amadurecer. E é nesse momento que você adentra no útero da Sansarana para ser revitalizado, ancorar novas ideias, novos movimentos. Então, está na hora, hein? Está na hora. São nove meses, bora lá, vamos sonhar, vamos obter uma mente programada a se respeitar e, principalmente, adentrar no novo. Quando você se respeita, você coloca limite e ninguém, ninguém entra na sua frequência para te atrapalhar. Um bom ano para vocês. Um beijo. Olá, moçada do bem. Aqui é o Jandai e está aberto oficialmente, através desse vídeo, hoje, dia 1º de abril, as inscrições para a Sansarana de 2021. A gente estava esperando muito vocês também aí, né? Estavam doidos para abrir as inscrições para essa Sansarana, porque se a Sansarana do ano passado foi incrível, aguardem essa Sansarana. Sabe por quê? Já vou logo de cara falar para vocês o que vai acontecer. Adivinha quem vai ministrar o curso da Sansarana nesse ano? Guardião Sete Inclusivadas. Sim, gente, o seu Sete, ele vai vir desenvolver o curso da Sansarana de 2021. E para quem é, acompanha a egregora há um tempo, sabe que o seu Sete, ele não dá mais curso. Ele não vem, ele não dá curso, ele não traz mais conhecimentos, né? Dessa forma. Então, faz, sei lá, acho que faz mais de um ano, não sei se chega a dois anos, um ano e meio, que o seu Sete, ele não vem mais dar nenhum tipo de curso. Só que nessa Sansarana, ele vai participar. Só que além do seu Sete, a Cigana Carmencita também vai participar, vai trazer, ministrar algumas aulas. Outras aulas serão comigo e outras aulas com a Márcia Moraes. Porque a Sansarana, como vocês sabem, ou de repente você é novo aqui na egregora, aqui no canal do YouTube da egregora, você está conhecendo o trabalho agora, a Sansarana é esse período, essa frequência de nove meses que a egregora libera pra vocês trazerem transformações na sua vida. Eu, Jandai, quando fui desenvolvido pela egregora, quando eu era aluno, eu entrei em uma Sansarana. Eu fui desenvolvido durante nove meses pela egregora dentro de uma sansarana. E já vocês sabem da minha história, minha vida mudou da água pro vinho e graças a esse desenvolvimento também, o seu Sete me chamou pra fazer parte da egregora, né? Pra ser discípulo dele. E é uma honra estar aqui anunciando pra vocês essa Sansarana desse ano, onde eu vou estar ministrando junto com o seu Sete também e vocês vão amar, gente. Quem participou da Sansarana no ano passado sabe como que foi, né? E agora com o seu Sete e a Cigana, nossa, o babado é certo. E a Sansarana é essa frequência, esse período de nove meses, pra o pessoal entender melhor aí que é novo. É como se fosse uma grande caravana, onde a egregora vai visitando cada um de vocês e liberando a energia pra que vocês consigam trazer a prosperidade, pra que vocês consigam se firmar na matéria, trazer esse equilíbrio na área profissional, financeira, na área emocional, pra ter também o complemento do amor, na área do seu desenvolvimento mental, pra você poder compreender e enxergar a vida de uma outra forma. E, claro, essa conexão com a sua mentoria, com seus guias espirituais. Então, a Sansarana é essa frequência que a egregora abre. É como se fosse, sabe? Um bom exemplo pra vocês entenderem. Nós passamos por esse momento, o edifício da pandemia, e teve o auxílio emergencial. Então, o governo libera uma quantia de dinheiro pra vocês, pra ajudar vocês. É como se fosse isso. Esse período de nove meses que é a Sansarana, aqui dentro da egregora, é um período onde, como se o guardião Sete Cruzilhadas liberasse esses créditos espirituais, os acordos fossem sendo firmados, pra vocês irem desbloqueando o que tá travado na vida de vocês. Então, assim como o auxílio emergencial, vocês ganham um recurso do governo, a egregora é como se fosse esse governo, que libera, nesses nove meses, esse recurso espiritual pra vocês. Porque é isso que a egregora faz. É assim que ela desenvolve vocês espiritualmente, equilibrando as áreas da sua vida, o mental, o emocional, através dessa busca do autoconhecimento, e de desenvolver, entender, como funciona essa dinâmica energética que nos circula, e como trazer esse contato com as nossas forças espirituais, a nossa mentoria, os nossos guias espirituais. Então, isso que é a Sansarana, tá? Pro pessoal que é novo. Então, essa Sansarana, a Sansarana, ela tem de anos em anos, tem um cálculo específico, então não vou adentrar aqui, mas essa Sansarana, ela abre de abril e vai até dezembro. Nesse curso da Sansarana, de 2021, as inscrições estão abertas, de abril até dezembro, vocês podem ingressar no curso, tá bom? Eles serão nove módulos. As aulas serão de quinze em quinze dias. Então, esse curso, ele é por mensalidade, tá bom? Então, vocês vão ter duas aulas todos os meses, de quinze em quinze dias. O negócio tá muito bom, essa Sansarana, né? Duas aulas por mês, ainda com o seu set, com a cigana, comigo, com a Márcia, e com toda essa linha de tratamento que vai ser na linha cigana. Gente, vai ser incrível, né? Eu tô super ansioso pra gente percorrer logo os conhecimentos. Então, são nove módulos, tá? De abril até dezembro. Aulas quinzenais. O valor é setenta reais, gente. Só setenta reais. Poderem participar de duas aulas por mês, ter aulas com o seu set. Então, tá muito barato, né? Vocês aproveitem, principalmente pra quem é novo na Egrégora, não fez em outro curso. Esse é o momento, assim, perfeito pra vocês adentrarem dentro da Sansarana pra conhecer, né, como é que funciona esse desenvolvimento espiritual da Egrégora. E você pode entrar e sair a hora que você quiser, tá? São nove módulos. Então, de repente, se você entrar em abril, aí você pagou setenta reais, você entrou no módulo um. Começa em abril, beleza. Aí você vai ter acesso às duas aulas. Aí, depois você tem que pagar a mensalidade pra ir pro módulo dois, pra continuar, né, seu desenvolvimento, com as aulas, com o seu set, no módulo dois. Então, você pagou, e aí entra no módulo dois. E assim vai, tá? Então, você vai pagando mensalmente, a sua mensalidade, e avançando nos módulos. Mas, se você só ver esse vídeo, de repente, depois, se você só tomar conhecimento da Sansarana em setembro, você pode entrar também, tá? Você paga a sua mensalidade do módulo que for referente ali de setembro, né? Vamos supor que é o módulo cinco. Então, você pagou ali o módulo cinco, e você entra a partir do módulo cinco. E aí, dá pra você ir módulo seis, sete, oito, até o nove, que é dezembro, né? Até o último mês do curso, que é dezembro, tá bom? E aí, se você, por algum motivo, for parar o curso, né, não for mais continuar, ou por questões financeiras, ou por algum outro motivo, não tem problema, você pode parar a hora que você quiser. Se você, no meio do curso, você tiver que parar, tudo bem, você pode parar, tá? Você continua com o jogo do Ouroboros, tá? Então, você vai continuar, você vai poder continuar jogando, normalmente, o jogo. Você só não vai continuar o seu desenvolvimento através das aulas, com o seu set, os tratamentos, as magias, na linha cigana, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. E a mensalidade é setenta reais por módulo, tá? Por módulo do curso. Acho que ficou claro, né? Mas, se tiver alguma dúvida, é só você perguntar através do WhatsApp, na hora que você for fazer a sua inscrição. Que nessa Sansarana, o conhecimento que vai fazer você caminhar nessa Sansarana é o jogo do Ouroboros. Que alguns de vocês, né, não conseguiram adentrar num curso anterior, que era da preparação pra Sansarana, onde a gente já abriu, né, pra jogar o jogo do Ouroboros. Mas, agora, vocês vão poder jogar. Agora, na Sansarana, vocês têm até dezembro pra entrar no jogo do Ouroboros. E aí, eu vou explicar aqui como é que funciona esse jogo. E como é que vai integrar o jogo do Ouroboros com as aulas ao longo dos módulos que o seu set vai administrar também. Esse jogo do Ouroboros, ele é um jogo espiritual. É um jogo de tabuleiro, né, o tabuleiro do Ouroboros. Mas, é um jogo espiritual. É um jogo onde a egrégora, junto dos seus guias espirituais, vão ir direcionando, desenvolvendo você espiritualmente. Então, aqui no jogo, vocês podem ver que tem várias casas. É o percurso do Rio Nilo. Então, quando vocês entram no jogo, nessa Sansarana, vocês vão se sentir um cigano. Lá naqueles templos remotos, tendo que caminhar sobre as águas do Rio Nilo, sobre as areias do deserto, encontrando vários desafios, várias lições espirituais. Então, tem várias casas aqui nesse jogo. Eu não vou entrar na explicação delas, mas tem várias casas. Então, de repente, você pode cair na casa 1, que é a casa da cigana Samira. Você pode cair na casa da cigana das Candeias, ou no templo de Anubis, interagir com o deus Anubis. Ou você pode cair também na casa da africana, na casa do xamã, na casa da tenda dos caboclos, dos piratas, ou da caravana, quem sabe na casa de Cleópatra, ou nas pirâmides. Mas o objetivo é você se tornar faraó. Alcançar a maestria de si. Então, assim, é um jogo fantástico, gente. A gente já está jogando esse jogo aqui na Egregora. Está sendo, assim, incrível. O meu pessoal está com vários insights, vários desenvolvimentos da conexão com a espiritualidade deles. Eles estão se sentindo acompanhados pela espiritualidade. A cada dia que eles vão jogando, eles vão sentindo esse acompanhamento, esse direcionamento espiritual. Então, porque muitos alunos, assim como eu, não incorporam, não veem, não escutam, né? Tem que contar com o seu mecanismo mediúnico, que é a intuição. E esse jogo, ele permite você se desenvolver com a sua espiritualidade de uma maneira mais próxima. Então, a cada casa que você cai, a cada interação que o jogo faz com você, você vai sentindo os seus mentores, a Egregora conversar com você. E, assim, é incrível. Além do tabuleiro, não importa, gente. E isso que é legal. Não importa o momento que você entrar no jogo. Abril, maio, junho, setembro, dezembro. Não importa o momento. Você vai receber o jogo do Ouroboros, tá bom? E aí você vai poder entrar nesse desenvolvimento do jogo do Ouroboros. E vamos supor que, de repente, você tem que parar em setembro. Você não consegue continuar, né, avançando nos módulos do curso, na mensalidade, que é R$70,00, em setembro. Tudo bem, você continua no jogo, tá? Então, você continua o seu desenvolvimento dentro do jogo do Ouroboros. Aí, é claro, você não vai ter mais acesso, né, aos outros módulos, aos outros desenvolvimentos dos módulos seguintes, mas o jogo você continua. Então, assim, vai ser incrível. Por mesmo que você só entre em abril, não consiga, até mesmo financeiramente, continuar depois, em algum outro mês, você ainda vai estar dentro do jogo. E esse jogo, ele tem a roleta, né, então nós temos a roleta do Ouroboros, que vai determinando o número de casas que você vai andar, as ações que você vai fazer no jogo. E aí, dentro do jogo, tem as cartas espirituais, que são cartas que vão direcionando você, não sei se aqui vai focar, né? São cartas que vão direcionando você dentro do jogo. O jogo também conta com mais de 130 cartas de ações. Tem muitas ações, que a espiritualidade, a igreja vai trabalhando com você. Então, de acordo com o que você vai andando no jogo, vai cair em algumas casas, algumas casas vão pedir ações pra você. E essas ações, as cartas espirituais, é o que vai desenvolvendo você. Porque, de repente, você tá numa densidade energética, e aí você vai tirar uma carta de ação. Vai falar, olha, toma um banho de ervas, porque você precisa elevar a sua energia. Então, assim, é fantástico. Já tá sendo incrível o jogo. Tem as moedas também, né, porque a gente vai trabalhar com essa linha cigana, com a prosperidade, com as realizações da matéria, com as conclusões de metas. Então, o que vai fazer você andar no jogo também são as moedas do jogo do Ouroboros. Então, nessas moedas, vocês podem trazer ações, interagir com os templos, com a espiritualidade. Então, é um jogo realmente. Só que esse é um jogo inovador, um jogo espiritual, que conforme você vai andando, a Egrégora vai desenvolvendo você espiritualmente. Então, é incrível. É fantástico, gente. A gente tá amando o jogo. Além do tabuleiro, que vocês vão ter, né, todo o material pra vocês poderem ter o jogo aí na casa de vocês, os módulos, que vão ser as aulas com o seu set, a cigana, comigo e com a Márcia, vão ser desenvolvidos através das casas. Porque essas casas guardam mistérios e conhecimentos que vocês vão receber. E também os tratamentos na linha cigana. Então, a casa 1, que é a casa da cigana Samira, existe uma linha de tratamento, existe um conhecimento a ser desenvolvido. E nós também vamos desenvolver em vocês as cartas espirituais. Cada uma das cartas espirituais, que fala de um tema, de um assunto, de uma lição, também vai ser desenvolvida nesses módulos. Com o seu set, a cigana, comigo ou com a Márcia. Tá bom? Ao longo das aulas. Então, cada uma dessas casas é uma aula de estudo. Então, tem várias e várias casas aqui. Então, a gente vai falar de muitos e muitos assuntos. E além dos conhecimentos de cada casa, que a gente vai desenvolver com vocês, vai ter o tratamento na linha cigana. Então, esse desenvolvimento que vai ser feito para vocês na linha cigana, através dos tratamentos rituais, magias. Então, vai ser incrível. É dada a largada do jogo do Ouroboros, aqui da Sansarana. Opa! Da Sansarana, que vai ter esse período de nove meses. Então, lembrando, você pode entrar a hora que você quiser, sair a hora que você quiser, porque o curso vai ser de mensalidade. Mas, gente, é R$70. R$70. Para ter aula com o seu set, a cigana, comigo, com a Márcia. Serão aulas quinzenais ainda. Então, vocês vão ter duas aulas por mês para receber esse desenvolvimento. Então, tá super barato. Essa Sansarana, aproveitem bastante. E se você não fez um curso na egrégora, se você é novo, assim, não tem curso melhor para você começar do que esse da Sansarana. Você vai ver como vai ser fantástico esse curso, esse conhecimento, tá? E aí, você vai conhecer como que é, como que funciona a egrégora creatinamusa. As inscrições são comigo, através do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo, tá bom? E se você tiver alguma dúvida em relação ao pagamento, vai ser esclarecido pelo WhatsApp. É só você mandar uma mensagem e falar Quero me inscrever na Sansarana. Não tem problema se você não estiver em abril, tá? É aberto agora em abril, mas se estiver, por exemplo, em setembro, você quer entrar na Sansarana? É só você mandar mensagem, porque aí você ainda vai poder entrar. E aí, eu mando as formas de pagamento e após você fazer a sua inscrição, você entra no grupo do curso, ok? Então, eu vejo você dentro da Sansarana, no tabuleiro do Ouroboros, para percorrer esse desenvolvimento espiritual aqui na Grégora Creatinamus. Salve! E aí, eu vejo você E aí, eu vejo você